Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá O patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Cabeça, ombro, cheiro e pé, cheiro e pé Cabeça, ombro, cheiro e pé, cheiro e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, cheiro e pé Fecha a cintura com o辞de Brown Fecha cabeça com o辞de Brown Se mexer nos copos e o joelho assim Dançando com o辞de Brown Levante os manos com o辞de Brown Abate o mão e a cabeça assim Sai do lugar, nessa força, dançando com o chute, não Vem pra gente dançar É hora de cavar, nós vamos cavar também Rubinho, vamos brincar agora, vai Um na cabeça, um na cintura, um pé na frente, outro atrás Agora ninguém pode se mexer, está lá Um braço pra cima, um braço pra frente, usando as pernas, um para trás Agora ninguém pode se mexer, está lá Rodando, rodando, Brasil destitado, já pode parar Continui rodando, quero saber quem é que consegue ficar parado A gente vai sempre rodar Roda, roda no lugar Ninguém é que pode cair Eu vou voltar pra terminar Três, dois, um, chapa! Tchau, tchau, tchuticom, tchau! Beleza!